Passando pra dar bom dia, boa tarde Perguntar se tem alguém do Pará aí Escuta a Braba aí, compartilha Tchau Saberá que só você é a razão Hoje ainda tem muito de você Em mim, vejo seu rosto em qualquer lugar que eu for É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, dá um coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance